Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de um tema muito fantástico, assim que praticamente todos os entrevistadores são fãs, porque ele junta dentro de uma coisa só, o martinismo e a maçonaria. Então a gente vai falar do rito escocês retificado, que é uma joia, como o irmão falou mais cedo, não tem como um rito onde você veste um chapéu de pirata ser chato. E hoje a gente chamou um cara que é especialista no tema, vai conversar com a gente sobre isso, o irmãozão, cara, gente boa pra caramba e hoje vai ser uma noite maravilhosa dos bodes. Ah, e das sorrows também, né? Hoje a gente tem martinistas e maçons hoje, né? Eu vou chamar aqui pra nossa mesa do Projeto Meirei, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Vamos conhecer mais um rito aí desse universo de ritos que a gente tem. Ele foi só pra abrir, mas eu vou chamar as martinistas primeiro. Então, da tradicional ordem martinista em Assóror, Lígia Siqueira. Boa noite a todos, será uma noite muito iluminada, porque eu como martinista tenho que honrar aí essa palestra sobre o rito mãe, né? Então, vamos lá. E a minha querida irmã da editora Hércules, Rosa Maria Bastos. Pois é. Então é dos bodes e das bodas ou dos bodes e das cabras? Como é que faz no meu caso? A gente já entrevistou gente de maçonaria à vista, a gente não tem esse tipo de problema aqui, a gente já entrevistou gente de todos os tipos de ordens, a gente sabe que essa história de só pó de homem, só pó de mulher e tal, é coisa de politicagens humanas, né? A maçonaria tá acima disso. Seja muito bem-vinda, Rosa. Obrigada! Seja uma ótima noite pra todos. Do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Salve, pessoal! Hoje vamos vir um pouquinho sobre o rito escocês retificado. É um rito que eu tenho muito interesse e eu ainda não tive a oportunidade de participar de nenhuma sessão, mas eu gosto muito da ideia do rito, pela questão do martinismo, inclusive. E pra terminar de compor a mesa, nosso querido irmão Diego Franzen. Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os nossos convidados. Uma honra estar aqui entre vocês. Com certeza, hoje teremos uma grande palestra. Irmão Matheus, um grande maçom. Aliás, parabéns pelo dia do Demolê também, Matheus, que viveu toda a ordem Demolê dos 12 aos 21, né? E além, né? Por última vez Demolê, sempre Demolê. Parabéns e... vamos lá! Ulisses, faça a gentileza de ler o currículo do nosso convidado. Vamos lá, então. Então, hoje nós vamos ter aqui conosco o nosso irmão Matheus Rodrigues Bento Correia de Noronha. Ele foi mestre instalado da Augusta Irrespeitável Loja Simbólica Yeshua, nº 4518, do GOB, do Rio Grande do Sul. Mestre instalado da Augusta Irrespeitável Loja Simbólica Dominus, nº 4666, do GOB, do Rio Grande do Sul. Ele é membro do Supremo Grande Capítulo dos Maçons do Sagrado Arco Real do Brasil, da GOB. Membro do Grande Priorado Retificado do Brasil e da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Membro do Supremo Conselho do Brasil, do Grau 33, do Rio Escocês Antigo e Aceito. Membro da Grande Loja de Mestres Maçons da Marca do Brasil. Membro do Grande Priorado do Brasil, das Ordem Unidas Religiosas Militares e Maçônicas do Templo de São João, de Jerusalém, Palestina, Clodes e Malta. E membro do Supremo Conselho do Rito Moderno. Meu irmão Matheus de Noronha, seja bem-vindo ao Projeto Ney. Obrigado. Boa noite, meus irmãos todos, queridos. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder ter essa conversa com vocês. Vários aí que eu já conheço, já também pude me aproximar de alguns nesse processo de marcar o encontro de hoje. Espero poder transmitir para vocês, mais do que alguma informação, mas um pouco de entusiasmo. Compartilhar essa minha alegria, esse meu sentimento interior dessa caminhada que eu tenho feito no Rito Escocês Identificado. Porque para mim ela foi transformadora. Ela realmente foi transcendente e um caminho de descobrimento de mim mesmo. Então se eu posso compartilhar um pouco isso com vocês, eu passo com uma alegria imensa. Matheus, mas antes de você falar para a gente do Rito, como é a sua primeira vez aqui, a gente vai ter que te perguntar como é que você chegou aqui. Cara, você era pequenininho, eu estava na igreja, que nem todo mundo, menos os municípios, que fugiam da igreja. Mas aí você começou a estudar, como é que você entrou? Por que você escolheu o martinismo, o maçonaria? Conta um pouquinho, como é que foi a tua vida iniciática? Puta, a minha vida iniciática, eu conheço um pouco da tua, lembro um pouco isso. A gente está fazendo alguma coisa, alguém olha para o lado, você já ouviu falar, e aí a gente leva para um outro lugar, e quando vem você já está em dez lugares diferentes, uma coisa vai puxando a outra. Mas o comecinho foi assim, eu tive uma formação cristã, muito comum aqui no Brasil, com bastante catolicismo, estudei com colegas católicos, mas eu gostava muito do meu momento particular, sabe? No horário do intervalo do colégio, eu ia para a capela, rezava, ali, eu vi um sentido muito próprio. Às vezes, assim, nas atividades de igreja, não tanto. Aí, fui adotado do Lawton, na loja onde meu pai era maçom ativo, depois, aos 12 anos, eu fui iniciado na Ordem de Mulei, quando fundamos um capítulo lá, o capítulo de Santana do Livramento, número 433. Lá, eu ocupei vários cargos, fui mestre conselheiro, que é o presidente do capítulo. Aí, eu entrei nos graus da Ordem de Mulei, nos graus de cavalaria, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento. E também fui me envolvendo muito com aquela Ordem. Então, fui mestre conselheiro estadual, no Rio Grande do Sul, fui mestre conselheiro nacional adjunto do Brasil, trabalhei nas comissões do Supremo Conselho. E, nesse processo, fui caindo na Morc, Rosa Cruz, e aí, dali, eu fui parar na Tom. A Tom foi a minha primeira Ordem Martinista, tradicional Ordem Martinista. E, efetivamente, eu digo que foi a Tom, foi o martinismo que me reconciliou com o cristianismo. Porque, até aquele momento, eu tinha a visão, até não tanto madura, de ver as instituições, de ver o que estava acontecendo por fora, a política e tal. Com o martinismo, eu passei a olhar para a doutrina mística profunda. E aí, em algum momento, eu entrei na maçonaria. Eu já sou a quinta geração de maçons da minha família. Então, eu fui crescendo sabendo que isso era altamente provável. Eu iniciei no ritual do Aniramita, também bastante místico. Não tinha acesso ao rito conselho certificado naquele momento. Em algum momento, eu chamei alguns irmãos, alguns deles que eu já conhecia há bastante tempo, e convidei eles para a gente fundar uma loja do rito conselho certificado no Rio Grande do Sul. E aí, eu fui parar no Rio de Janeiro, São Paulo, fazendo os graus, levar a tradição para o Sul. Montamos a eixa, depois outras lojas, loja de grau 4. E foi acontecendo. Mas, nesse eixo que a gente está falando, no paralelo, é aquilo, né? Vamos conhecer o candomblé? Vamos. O budismo? Vamos. O xintoísmo? Vamos. Blá, blá, blá. Vai ter retiro? Vamos. A gente vai ter que ficar dez dias, não sei onde, vamos. A gente é meio maluco. Então, a gente vai tendo uma visão bastante diversa e que me ajudou. Me ajudou muito a entender uma essência que a tudo permeia. Pode ser essa história. Eu ia falar que a gente estava conversando, a gente teve aula junto em 2010, né? Eu fico tão feliz de ver quanto que você trilhou e evoluiu e avançou nesse tempo, cara. Hoje vai ser uma felicidade. Eu tenho as anotações de um curso que eu fiz de tarô com você. E eu me lembro, porque eu fiquei admirando uma frase que você disse no começo do curso, muito legal. A gente mandou os dados, você mandou o mapa de cada um. E aí você foi fazer toda aquela roda e tal. E eu me lembro de você dar um aviso. Ó, quando vocês se identificarem com alguma coisa, não quero que falem. Eu não quero ter vergonha. Eu vou falar diretamente o que é. Não é pessoal. E aí a gente tinha a condição de fazer o curso olhando para o nosso próprio caso, sabe? A gente estava vendo os marcadores e olhando para a nossa história. Então, isso foi uma maneira de eu começar a estudar tarô mais sério. E depois também, astrologia mais sério. Ver aquilo em mim. Ver na vida, ver na realidade. Fantástico. Bom, Matheus, a casa é sua. Fica à vontade. Obrigado. Então, assim, pessoal. Quando me pedem para falar um pouco de hits que você é identificado, eu sempre penso que tem três coisas legais que eu posso abordar que apresentam um pouco do que ele é. Um pouco falar um pouco dos eventos. História, mas não ficar aqui numa aula de história. Só pontuar alguns eventos, alguns acontecimentos que oportunizaram a criação dele. comentar rapidamente alguns personagens. Porque muita gente participou, mas tem uns três ali que se destacam muito. Esses três, sem eles, não tinha a gente que fosse identificado. E depois, características. O que diferencia ele do resto? O que ele é de fato? Por que ele tem algo que, enfim, fez ele ser visto um pouco diferente por muita gente? E aí, vocês, por favor, me façam perguntas, porque não é para virar um monólogo, é um butete. Assim, 1751, por aí, nós já tínhamos muitos maçons na Europa, já tínhamos diversos sistemas maçônicos, e já tinha muita gente questionando o que deveria ser a prática da ordem. Se deveria haver reformas, quais deveriam ser haver essas reformas, já tinha uma maçonaria mais simbólica, uma maçonaria mais moral, uma maçonaria um pouco mais mística, já existiam vertentes diferentes. E na cidade de Dresden, na Alemanha, começa um movimento que a gente chama de movimento de retificação da franco-maçonaria. Esse movimento tinha várias ambições, várias. que nos interessam, tem uma em especial. Aquele pessoal daquele lugar estava trabalhando com maçonaria e trabalhando com uma meia dúzia de outras coisas, de outras ordens, de outras tradições juntos. E a galera estava preferindo até as outras em detrimento da maçonaria, por conta das tretas maçônicas. Tinha política, tinha briga, era o mestre, e aquelas coisas todas. E o pessoal de lá começou a olhar, mas, gente, se a gente conseguir juntar essas duas coisas, ou se a gente conseguir trabalhar essas coisas dentro da maçonaria, que é a ordem mais estruturada, mais conhecida, pode dar um caldo bom. Então, em 1751, eles começam a misturar a rodo. Só que ali, naquela região, naquela época, esse pessoal está trabalhando com um sistema chamado Estrita Observância Templária, ou Estrita Observância Templária Alemã, que era uma espécie de neotemplarismo dentro da maçonaria. E, ok, tem muita coisa boa, eles se envolvem em muitas atividades de questionamento político, até dentro da ordem. Esse movimento vai se desenvolvendo, e eles decidem que vão montar um movimento, uma vertente de maçonaria, que eles vão chamar de retificado. Uma coisa que eu mais achei maravilhoso estudando essa história é que não foi um cara que sentou, decidiu, e fez tudo sozinho. Eles fizeram um movimento que durou muitos anos, envolvendo muitas pessoas. E, de vez em quando, eles faziam grandes assembleias, que eles chamavam de conventos. Esses conventos, eles fizeram reuniões que duravam vários dias, que tinham grupos de trabalho, e eles iam avançando com algumas metas. Eles iam construindo esse novo sistema. Então, a gente teve, já em 1754, o primeiro desses conventos. Depois, a gente teve em 1764, dez anos depois. E depois, eles andam um pouquinho mais próximos. 1772, 75, 78, e 82. Esses últimos dois são os mais importantes para nós. ao longo desse processo de 1751 até 1778, a gente diz que o rito que foi certificado, ele foi construído. No convento de Goulay, que aconteceu na cidade de Lyon em 1778, o sistema foi apresentado para a Assembleia. Já pronto. O que eu quero dizer com já pronto? Já se sabia quais seriam os graus, já se sabia quais seriam as temáticas dos graus, já se sabia todos os sinais, toques, palavras que seriam usados em cada grau, e o que era cada meta específica de grau, de passagem, de momento ritualístico. As lojas aprovaram e as lojas, então, levaram esse sistema para o acabamento final. Alguém faz a revisão de texto, de discursos. E naquela época, eles tiveram uma ideia que é maluca, revolucionária, que é vamos fazer um teste drive. Vamos pegar esses rituais, vamos aplicar nas lojas e a gente se reúne de novo daqui a um pouco para ver se deu bom. E foi isso que eles fizeram até 1782. Então, nessa última data, eles fizeram o último convento. Esse último convento, portanto, ele foi um convento revisional, tá? É... que é o convento de Wilhensbad, ele já acontece na Alemanha, em Hanau, e ele vai basicamente dar uma chancela para o rito que é nevarieta, que não deve mudar, que não deve variar. A partir dali, nós entendemos o rito que é identificado como um monolito atemporal. E ele deve ser atemporal porque uma das coisas que o rito tem a ambição de ser é ser um lugar para onde os maçons de qualquer tempo, independente das mudanças, podem voltar e beber de uma fonte que no século XVIII ficou preparada, apontando para as raízes ainda mais antigas. Então a gente tem esse condão de não ser a maçonaria dos tempos, mas ser a maçonaria ortodoxa das antigas tradições. Portanto, a gente não tem a ambição de ser um rito grande, de ter muitas lojas, de ter muitos membros. A gente é para ser aquela caixinha da maçonaria que está ali no canto. Quem quiser vir ver como era uma sessão do século XVIII, vem nos visitar. Acho que esse é o resumo dos grandes eventos, como as coisas vão se desenrolando e aí a gente tem um rito escocês identificado de fato. Irmão Matheus, você falou que o rito foi feito a muitas mãos. Quem foram essas mãos que fez a construção do rito? Você poderia falar um pouquinho para a gente? A gente diz que o pai do rito, o principal construtor do rito é a jamba do artista Guilhermos. Mas seria extremamente injusto se nós não citássemos no mínimo outras duas figuras históricas que de fato é o legado deles que está dentro do rito junto com o próprio Guilhermos. Um é o Martinês de Pasquali, que foi predecedente dele, foi professor dele, e o outro foi um grande amigo dele, colega, aluno como ele de Pasquali, que foi o do rito do Samartan. Então, esse trio é o trio de atacantes do time. E atrás você tem centenas de irmãos que se envolveram e apoiaram com apoio político, apoio financeiro, apoio burocrático muitas vezes e apoio intelectual. Tem uma série de irmãos que participaram da construção do rito à distância, trocando cartas com eles, trocando material, enviando os rituais das suas regiões revisando. Então, a gente tem que passar num tempo que não tinha internet. Esses caras faziam esse trabalho com carta, com mensageiro de confiança. O cara escrevia uma cerimônia do grau 2, mandava para alguém na fronteira da França que ele conhecia e meses depois, quatro, cinco meses depois, voltava uma resposta com considerações. E isso é maravilhoso, porque a maior parte desses documentos foram preservados. Então, a gente tem uma coisa maravilhosa no rito. Ele é super antigo e ele está todo documentado. Entre esses fundadores, nós temos mais de 50 documentos preservados, tanto livros, quanto cartas entre eles, apontando os processos de mudança do ritual. por exemplo, no quarto grau, ele ficou 26 anos sendo mexido com o foco principal no último discurso do grau, de tão perfeccionista. E Villermos falava muito isso, a palavra tem poder. O termo exato, nós temos que saber qual deve ser usado, porque um erro ali é um erro que nós vamos perpetuar. Então, ele mexeu nesse último discurso, que era um discurso que encerra a maçonaria retificada ao longo de mais de duas décadas. Só que você pega versões de ritual, às vezes ele mudava três palavras e fazia apontamentos para os colegas. Eu mudei por conta disso. Não queria ter mudado, mas eu acho que realmente a gente ficou um pouco mais perfeito agora. Então, tem esses três. basicamente, Martinez de Pasquali era o cara dos Elos Coen. Ele era o cabeça da ordem, ele propõe uma revisão do que deve ser a maçonaria como algo realmente profundamente espiritual, mais do que o uso social, simbólico e moral, tanto que de início ele só recebia maçons, já, para a sua ordem de maçonaria, que era de aperfeiçoamento maçônico. Depois ele amplia um pouco esse escopo. Willermoz, então, ele acompanha o trabalho do Martinez de Pasquali até a morte dele. Ele vai para Porto Príncipe e acaba não voltando para a Europa, mas, então, ele vai implementar as suas ideias e ele vai conservar as ideias do Pasquali, mas dentro do âmbito da maçonaria mais geral, mais aceita, mais bem difundida. E o Saint-Martin, ele está sempre numa via mais interior, naquilo que a gente chama de via cardíaca. E aí, ele vai contribuir com o que eu chamo de molho do rito, que você vê principalmente nas orações, principalmente nos momentos de mais introspecção, que é uma visão mística extremamente profunda do que é o homem, do que é a vida, do que é a divindade, do que é o papel da natureza. É algo que aí você está olhando como um martinismo dentro da maçonaria. Então, esses três são realmente os três indispensáveis e que foi o trabalho deles que fez o rito escocês edificado funcionar. Vai lá, Rodrigo, faz a tua pergunta se eu tenho na mãozinha. É, eu vejo mãozinha e dou uma parada, né? Desculpa, Diego. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vou fazer uma pergunta para o Matheus com relação à estrutura dos graus do rito escocês edificado. Nós temos os graus simbólicos e depois nós temos outras sistemáticas, né? Tem o MESA, tem o CBCS, tudo mais. existe, além desses graus, algum outro trabalho interno com foco mais metafísico, teúrgico, algo assim, Matheus? A estrutura do rito escocês edificado é relativamente fácil, mas tem um ponto que eu gosto de explicar que é o que faz a gente entender isso. Porque quando as pessoas vão procurar na internet, elas vão ver que tem uma outra ordem dentro da ordem, que o RER tem uma caixinha dentro da caixinha, e é isso, é uma casca de cebola, são círculos dentro dos círculos, sabe? É maravilhoso você ver como você está andando e desenvolvendo trabalhos diferentes conforme os âmbitos. Mas tudo faz sentido em um grande sistema. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que conversar e que é o que explica, dá a base para a gente entender tudo é a gente tem a sigla RER. Mas a sigla RER significa duas coisas, significa rito escocês edificado e também significa regime escocês edificado. O que é rito é o sistema maçônico, que é onde começa o regime escocês edificado. O regime começa no rito e vai além. O rito é um rito maçônico. Ele tem quatro graus. Ele tem os graus de aprendiz, companheiro e mestre, que são comuns a todos os sistemas maçônicos e que estão naquilo que a gente chama de maçonaria azul, trabalhada em lojas azuis. Mas a gente tem um quarto grau apartado que é o mestre escoceso de Santo André. É a maçonaria verde. Trabalha-se em uma loja verde. E esse conjunto de três mais um é o que compõe a nossa maçonaria. Exatamente, essa visão da nossa maçonaria que é francesa, exatamente os ingleses, que são, por exemplo, os companheiros mestres e mais o arco real. Então, de certo modo, o paralelo dessa construção, essa matemática, é o mesmo. mas aí você tem esse conjunto de três mais um o que a gente chama de ordem externa. É a ordem por excelência, a ordem visível, a ordem ostensiva. Ali acaba a maçonaria. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente fala que o ritmo que é ser identificado tem seis graus, às vezes as pessoas vão falar em possíveis outros graus e vai dar um número? Não. O rito tem quatro graus. Ele acaba no grau de mestre que eu sei de Santo André. E, por excelência, a gente chama isso de ordem externa. Depois, a gente tem uma outra ordem, que é uma ordem de cavalaria templária chamada Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, cuja sigla é SBCS. É uma sigla muito comum, que é Chevalier Bienfassance de la Cipersão. A gente, inclusive, consegue manter a mesma sigla aqui do originário francês. Essa ordem tem dois graus. O primeiro grau dela é o grau de Escocês, de Escudero Noviço. E ele tem uma característica de ser preparatório, mas também transitório. Ele pode ser reversível. E depois você tem o grau de Cavaleiro, de fato, Cavaleiro Prefeitura da Cidade Santa. Tem o mesmo nome da Ordem. Porque assim, qual é a filosofia dada pelos nossos criadores? Não faz sentido você pertencer a uma ordem de Cavalaria se você não vai ser um Cavaleiro. Se você vai estar numa ordem de Irmandade de Armas, mas você não vai ser um irmão de Armas, você vai ser a vida toda um probacionista, não faz sentido. Então, o nosso grau de Escudeiro, ele é temporário, ele é transitório e ele é reversível. Se o irmão faz o grau, ele está se preparando para virar Cavaleiro e ele tem a apresentação para ele de quais são os compromissos de um CBCS e ele olha para aquilo e diz talvez não seja para mim, ele pode voltar. E esse conjunto de Maçonaria retificada e a Ordem de Cavalaria nossa é o regime. O regime tem uma visão de transcendência, de reintegração do ser humano, que começa com o trabalho maçônico e vai além. Historicamente, nós temos então essa Ordem de Cavalaria chamada como Ordem Interna. Só que esse grau anterior, o grau 4, o grau de Mesa, o grau de Mesa de Santo André, ele é tão grande em si mesmo, ele é tão complexo, ele é tão bonito, que ele começou a ser chamado de Ordem Intermediária. No começo do desenho do sistema, a gente não tinha uma Ordem Intermediária, tinha a Ordem Externa e a Ordem Interna. E o grau de Mesa, ele pertence à Ordem Externa, à parte maçônica. Só que ele é tão bonito, tão profundo, e ele é a reunião de quatro graus antigos da nossa tradição escocesa, que ele às vezes é tratado como uma própria ordem nele mesmo, de tão profundo, de tão extenso que é o trabalho dele. E esse grau, ele ainda preserva a ideia dos quatro graus principais da tradição escocesa. E uma das coisas mais maravilhosas é que durante a cerimônia a gente tem o primeiro grau escocesa da história. Aquele grau de escoces verde, que é onde nasce o escocismo maçônico, ele é preservado dentro do grau de mesa. Então, é uma tradição escocesa por excelência. E aí, eu vou pedir licença para a gente fazer um pequeno parênteses para dizer o seguinte, ser escocesa, e ser escocesa edificado, em nada tem a ver qualquer crítica a outro rito. Muito menos outro rito escoceso ou escocesa antiga e aceita. São só sistemas diferentes. E aí, você tem depois um trabalho mais metafísico, mais interior, que deve ser feito à medida da busca de cada irmão. E aí, você não tem um auxílio ostensivo da ordem. Você tem a caminhada interior de cada um. E é aquela coisa que a gente já sabe há muito tempo. O caminho da iniciação é andar sobre o fio da navalha. Tudo que a ordem faz é te levar até a porta do caminho da iniciação. Tem um momento onde as coisas externas param. E você tem que dar aquele salto, aquele passo quase de fé, que faz realmente produzir a iniciação no interior da alma humana. Aí, você tem, sim, um caminho mais interior. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão Matheus. Por exemplo, você comparou com o rito escocês antigo aceito. No caso do Ré, nós temos ali um mito que é o mito de Salomão, da construção do templo, aquela coisa que nós conhecemos. E no Ré, como que é isso? Tem algum mito por trás? É o mesmo mito ou é algum outro? Porque no martinismo nós temos uma outra visão, não existe esse mito como é o da da maçonaria, nós temos já esses três personagens que você citou como algo simbólico dentro do rito, que são ali, de certa forma, aclamados, de uma coisa assim. Como que é isso no Ré? O que que o Ré faz de diferente? Ele pega o mesmo mito maçônico tradicional e vai ampliar e vai ampliar a percepção dele. Então não existe uma substituição, não existe um outro mito, portanto, ele não deixa de ser maçonaria, o Ré não tem a ambição de não ser maçonaria, essa é uma visão muito recorrente de vários irmãos que apontam o Ré, isso aí nem é maçonaria. Não, isso é maçonaria, maçonaria tradicional e além. Então, não é algo paralelo. O que acontece é que você reinterpreta, você convida o irmão a olhar para aquela mesma, aquele mesmo conjunto de alegorias, aqueles mesmos símbolos, traz alguns símbolos novos, traz alguma alegoria nova mais para o final do sistema e amplia a visão. Então você pega a visão do mitodrama da queda, da redescoberta, da reascensão e toda a reintegração e coloca isso na própria lenda maçônica. Então a nossa lenda maçônica ela não acaba no terceiro grau, ela acaba no quarto grau. O nosso sistema tem quatro graus e a nossa plenitude maçônica é no quarto grau. Você precisa dar esse quarto passo porque para nós o ciclo ele não é o ciclo tradicional maçônico que vai até o grau de mestre e naquele putrefaro do velho homem acabou o ciclo que a maçonaria vai te levando pela mão. A gente ainda te leva para um quarto passo e esse passo é o reiniciar do ciclo. essa redescoberta da transcendência na prática de como usá-la. E aí você vai olhar para esses mesmos símbolos maçônicos com eles desenvolvendo ações com eles te dando exemplos para que você passe a essa quarta fase do desenvolvimento humano. Então não é diferente o mito mas ele é reinterpretado ele é ampliado. Fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta do Marco Frazão e eu vou completar eu vou colocar uma segunda pergunta. Ele pediu para você falar um pouquinho de como é que esse rito chegou no Brasil quanto tempo atrás quem trouxe como é que ele como é que ele se espalhou como é que ele chegou no Brasil e onde que o Herr é mais forte no Brasil como é que ele está espalhado se eu pudesse colocar ele um pouquinho em termos brasileiros. Então o problema é que se tivesse uma cerveja eu talvez contasse uma história eu tenho que contar outra. A gente tem sempre aquela história muito formal muito bonita de livro que são as datas sabe mais externas quando é que houve aprovação na assembleia quando houve a doação da primeira loja na obediência essas coisas todas. E se tudo bem eu sempre mantenho que a história é formal mas eu gosto de dar uns dois passos atrás e honrar quem de fato enfiou a alavanca na pedra e fez isso acontecer e isso levou em média uns 25 anos antes. Então assim eu tive a sorte de conhecer esses nossos predecedores são irmãos que foram para a Europa que praticaram os graus lá que jovens quando eles estavam estudando fazendo mestrado tiveram na França foram para o martinismo vários martinistas lá eram CBCS que conheceram então o RER e aí as transmissões foram sendo feitas para irmãos pessoalmente esses irmãos vieram para o Brasil de volta com a missão de preparar o terreno para um dia nascer o RER e eu sei deles eu ouvi da boca deles pelo menos duas grandes tentativas de fazer loja de fazer projetos juntar gente juntar dinheiro preparar material chegar na obediência e tomar um não porque não havia predisposição para isso e isso leva mais de 20 anos até chegar no momento em que de fato nasce o rito no Brasil e aí a nossa história formal ela é engraçada porque ela não começa no simbolismo a gente começa nos graus do grande priorado começa a partir do grau 4 então antes das nossas obediências simbólicas dos três primeiros graus adotarem o rito a gente tem a constituição de lojas de mestres escocês de Santo André no Brasil vinculadas a Portugal aí a gente vira uma prefeitura uma delegacia do rito ao priorado lusitano o priorado português depois a gente recebe a carta constitutiva em 2008 de um priorado retificado do Brasil e aí esses irmãos trabalhando esses graus entre aspas superiores vão mostrando a regularidade e a beleza desse trabalho para uma assustaria simbólica e as obediências então vão fazendo o trabalho de oficializar de adotar no seu seio e aí isso é adotado pela Glespe a Glespe tem que ser lembrada a maioria dos irmãos aponta muito o gobe porque é a que tem mais lojas do rito mas a Glespe ela efetivamente ela é pioneira ela é alguém que acredita no rito é uma instituição que abre as portas e foi ela que fiançou o comecinho do rio regular no Brasil aí o gobe em 2012 com esse mastodonte que é o gobe essa máquina quando ele oficializa você tem a primeira loja e nos primeiros cinco anos quatro cinco anos ainda é mais devagar tem uma loja aqui uma loja lá depois entra uma máquina de criar loja hoje a gente tem mais de cinquenta lojas então foi esse o processo os últimos dois anos antes da pandemia foi o momento onde mais a gente teve lojas do rio sendo criadas e agora a gente entrou de novo num outro ciclo de um pouco acelerado desse movimento onde o rio é mais praticado hoje no Brasil ele é muito forte no Rio de Janeiro muito forte efetivamente tem irmãos daqui do Rio de Janeiro onde eu estou agora que tiveram nesse processo de estar na Europa de trazer pra cá de décadas está fazendo esse preparo tem várias lojas simbólicas tem várias lojas de mesa tem prefeitura tem os graus internos tem todo o sistema funcionando plenamente ele é bastante forte em Campinas mais do que no resto do estado de São Paulo efetivamente lá você tem um conjunto de irmãos que formaram um núcleo lá admirável sabe tem uma semente forte da tradição lá e aí vem a vertente do sul irmãos ali que pegam os três estados do sul tem gente muito boa no Paraná tem gente muito boa em Santa Catarina e gente muito boa no Rio Grande do Sul tem um eixo de lojas que estão sendo criadas ali no Rio Grande do Sul é é um pouco mais novo mas foi muito rápido quando a gente olhou pro lado de uma loja a gente tinha oito e a coisa foi entende eu me lembro de estar chegando no GOB com a documentação de fundação da nossa primeira loja com nove nomes para culpar os nove cargos da loja depois eu lembro de estar lá escrevendo documentos de fundação de loja e aí eu pedi todos os quadros de obreiros e somar 200 eu digo meu Deus tem 200 moções identificados agora entre os que já estão no quadro e os que já estão de chapéu na cabeça efetivamente e na fila fazendo grau superior e tal então teve uma expansão muito absurda muito rápida e eu acho que esses são os grandes polos tem em outros lugares por exemplo agora há pouquinho tempo foi fundada a loja Jacoaboe em Alagoas uma gorizada nova com sangue no olho estudando querendo trabalhar você vê as fotos os caras estão fazendo os trabalhos assim cada pequena peça cada tapete pintado a mão com esmero olhando os originais cuidando os detalhes cuidando o ritual com detalhe então você olha com admiração os caras estão desbravando são os primeiros no estado que não conhecia RER e estão montando lá uma pedra que provavelmente vai edificar um bom prédio lá Matheus uma curiosidade por exemplo o livro o tratado da reintegração dos seres qual que é a importância desse livro dentro do RER ele é estudado ou não e em que momento boa pergunta o RER ele tem os seus rituais como a literatura mais básica e fundamental tá esses rituais eles ao contrário de outras impressões que a gente tem por aí eles não são só as salas litúrgicas eles tem documentos que compõem o ritual tá então por exemplo quando você chega lá na obediência e compra o livrinho mesmo impresso do grau 1 ele não tem só a cerimônia de abertura a recepção do grau e a cerimônia de encerramento ele tem outros documentos da ordem impressos juntos além do catecismo tem o que a gente chama de regra maçônica então a gente tem o estatuto moral da ordem o que deve ser o maçom sob o ponto de vista filosófico e espiritual e isso é matéria fundamental desde o primeiro grau então ele faz parte do ritual do primeiro grau e a gente tem também ali alguns outros documentos que vão sendo impressos vão sendo colocados anexos alguns textos que vamos ajudando esse livro em específico ele é uma exegese produzida pelo Martins de Pasquali qual era o plano original dele o plano original dele era uma exegese de toda a bíblia mas ele morre antes e não consegue fazer isso então assim ele faz esse primeiro livro que vai focar principalmente no Gênesis e vai pegar algumas referências e ir à frente do Apocalipse e ele morre quando ele está nas primeiras páginas do volume 2 a gente até tem esse documento solto pela internet começando que seria uma outra visão dele mas ele é basicamente pegar a história tradicional bíblica e escrever uma midrash escrever um ensinamento paralelo uma interpretação ampliada com um foco extremamente místico extremamente esotérico propondo um novo olhar um olhar mais demorado e a grande sacada dele que eu acho que a grande sacada que o Heer faz também são ganchos ele está explicando uma história ele pega um gancho e faz assim mas você depois de ler esse livro você já viu que lá no outro livro tem tal situação isso aqui faz assim isso aqui ficou em aberto porque se você não vê isso aqui quando você chega lá no outro livro não faz sentido esse ensinamento esse pressuposto e aí quando você olha pro Heer ele é maravilhoso por conta disso o sistema intacto de fato ele é coerente 100% e aí tem uma coisa até simbólica alegórica muito linda todo grau acaba com um conjunto de instruções cujo último tema de estudo a resposta é não sei por quê? porque ele é o primeiro tema do próximo grau então você sempre tem uma cadeia que é assim perfeitinho você tem um grau ele vai estudando aquilo em algum momento ele chega no limite dele e diz por que eu não sei isso? porque quando eu chegar nesse limiar eu troco de degrau nessa escada eu acabo tendo um outro patamar de visão desse desenvolvimento e quem vai conduzindo isso como background é o tratado da reintegração dos seres criados então você vai tendo o rito as cerimônias como uma forma prática como uma forma litúrgica de estudar aquela doutrina então você tem o rito e ele tem uma doutrina esse é o grande diferencial do rito ele tem uma doutrina própria particular que não é só de como fazer maçonaria mas do que é o mundo que é a chamada doutrina retificada e aí a gente tem uma série de características que a gente pode ir apontando sobre o que é e aí eu posso adiantar pra você algo que muita gente demora anos pra aceitar se você não estudar o que antecedeu o RER e o que foi feito ao redor na base de onde o RER saiu você nunca entende porque ele é o produto final de um processo de várias coisas então assim você precisa estudar muita biologia antes de sentar numa cadeira de medicina e é basicamente isso você vai lá estudar o RER você vai exaurir as cerimônias do RER se você nunca olhar porque era a doutrina na base bem filosófica ler o tratado você tá lendo resumo e você não tá lendo o artigo original esse é a importância esse é o peso é a diferença entre praticar e ser membro do RER e pegar essa tradição e enfiar no coração isso é uma coisa que vocês com certeza já tem isso muito consolidado é diferente você pertencer uma egrégora e você ser portador da egrégora a tradição está em você ela só tá em você quando você pega essa doutrina e engole ela e vive ela e exala ela em cada pensamento em cada palavra em cada ação e aí você precisa da base que é o tratado acho que tem umas perguntas aí tem deixa eu fazer minha última aí eu passo pro Rodrigo porque é bem exatamente em cima do que você tá falando com um pouco que eu conheço ali a respeito da ordem dos Elos Coen os membros daquela ordem eles viviam basicamente numa vida monástica eles eram praticamente com uma série de jejuns com uma vida muito regrada sete orações por dia sete orações exatamente aí eu queria saber se isso tem alguma coisa dessa parte foi trazida pra dentro do Ré como uma base como prática ostensiva e na ordem externa não mas as indicações de que essas práticas existem elas estão lá por exemplo quem for irmão cara vai pra cerimônias assiste as recepções e se você realmente tá fazendo todas essas outras caminhadas como a gente vai lá e assiste principalmente a gente é de aprendiz e é de companheiro você que gosta de enoquiana vai lá e assiste a de companheiro mas vai pronto pra ver uma sessão de enoquiana porque é praticamente isso com outros nomes é maravilhoso cara você pega o ritual você vai vendo o que que acontece em cada ponto cardeal em cada horário simbólico e tal é a sessão do mundo andando na visão mais ampliada um cara que trabalhou o sistema do Aishin consegue estar em casa um cara que trabalhou o sistema do enoquiano consegue estar em casa um cara que trabalhou com várias outras coisas tá vendo o sistema dele sendo reproduzido com a linguagem maçônica cristã é uma sacada maravilhosa de trazer a essência além do que é só o símbolo externo e aí você vê que ele indica sim certas condutas como essa conduta vira uma prática diária pós-sessão é teu mas a ordem antigamente próprias elas tinham e aí é sim interessante se você realmente for enfiar a cabeça eu fiz isso eu conheci irmãos que fizeram isso também começa a praticar as próprias práticas dos aros com em casa as orações o jejum as práticas do Samartan por exemplo tem um um conjunto de textos do Luí Cló de Samartan chamado as dez orações ele escreveu dez orações de motopróprio maravilhosas o mero fato de você decidir fazer um retiro espiritual de dez dias do modo que você quiser fazer durante os dias toma seus banhos faz suas abusões faz suas restrições alimentares faz suas orações seu jejum o que você construir e terminar o dia com uma prática de ápice sabe o alto da tua prática espiritual de cada dia ser aquela oração ao longo de dez dias é uma baita prática teológica você sente a vida mudando no primeiro dia e você sente o cotovelo opositor também ali no teu peito tipo meu você vai mesmo terminar essa operação no quarto dia tu tá tomando uma porrada que é uma porrada que vem de dentro sabe é abrir o poço cíclico das nossas existências a tua mente tá revendo as tuas podridões os teus vícios estão emergindo que você tem que desbastar essa pedra você não acha que você vai fazer um processo de dez dias de oração de uma enorme prática teúrgica e vai ser só um chá com os ursinhos carinhos não vai senão você só tá se iludindo o que você mais vai fazer são ver os seus demônios internos sentando a mesa e te dizendo e aí querido tem certeza que você vai jogar essa canastra com a gente e é isso aí você vai lembrar das bobagens que você fez das palavras rudes que você já deferiu do quanto você já se viu em práticas que você não acha tão legal que são as oportunidades de correção só que ao mesmo tempo esse apoio espiritual te dá a virtude te dá a condição de você caminhar pelo caminho certo a decisão continua sendo tua a cada passo o fio da navalha e nunca jamais nenhuma ordem nenhum sistema vai caminhar por você ninguém vai subir nos seus pés e vai caminhar o máximo que a gente vai fazer é riscar no chão uma trilha e a gente vai lá e estica a mão mas o passo é teu fantástico por isso a decisão das práticas tem que ser pessoal entendeu eu vou ler aqui algumas perguntas aqui do chat só que é aquele negócio essa live está aberta então você que vai determinar o limite da resposta tem aqui do irmão Marcelo não sei se dá para você responder isso no ano quantas sessões são de grau 1 grau 2 e grau 3 cada loja é livre tem sistemas tem sistemas por exemplo um sistema que eu gosto que eu já testei funcionou é loja semanal uma sessão de companheiro que é grau 2 uma sessão de mestre que é grau 3 duas sessões de aprendiz intercaladas então primeira e terceira do mês grau 1 segunda grau 2 a última grau 3 a loja está sempre trabalhando todos os graus e está legal eu acho um sistema bom quando o grupo tem uma loja de grau 4 junto monta o calendário dela e aí eventualmente você pode até alguma semana não fazer reunião do simbólico para no mesmo momento encaixar o grau 4 mas faz ele trabalhar porque você já tem até aquela questão de no mesmo local no mesmo horário com os mesmos irmãos você cria até o cíclico da egrégora o cíclico da ação de certo modo você nota que até a natureza se prepara para a reunião você chega a reunião ela é uma reunião mais ampla é um sistema bom mas isso é livre cada grupo é autônomo para montar o seu sistema outros sistemas que eu já vi e funcionam lojas quinzenais fazendo mais reuniões de aprendiz e trazendo companheiro mestre um pouco menos mas isso exige mais dedicação do membro individualmente outro sistema que eu já vi funcionar mas funciona eu acho que para o nosso tempo moderno menos mas era o que acontecia mais no século XVIII sessões mensais quando era mais difícil de você ir até a loja reunir os irmãos e aí sim você exige bastante do trabalho individual e você leva um bom tempo um bom primeiro tempo de um, dois anos até você pegar uma base eu gosto muito do sistema quinzenal ou semanal ou três vezes por mês porque no começo é muito símbolo diferente é muita alegoria nova e muita densidade filosófica e você tem que debater efetivamente uma sessão nossa ela é uma goje filosófica ela é um ringue onde você não está visando a pessoa mas o argumento então vai te trazer o assunto a gente vai ler a doutrina vai ler a passagem específica e vai abrir a conversa você vai trabalhar o argumento não quem fala e aí pra isso você precisa de tempo você precisa de trabalho você leva tempo pra construir essa maturidade a segunda pergunta que eu vou ler aqui é do Ivan Moacir ele está falando eu sou do Espírito Santo até o momento temos uma loja do RER GOB e esse ano queremos mais duas aí eu acrescento todos os estados tem loja do RER não não tem ainda todos os estados está crescendo eu acho que em pouco tempo todos os estados vão ter tá agora até está no rol das características que distinguem muito o nosso rito por ele ter tantas peculiaridades ele precisa de transmissão ele não não funciona na sua plenitude só sendo trabalhado como uma maneira a mais de fazer a maçonaria mais conhecida se você quer trabalhar com um sistema profundo retificado você precisa de transmissão você tem que procurar um núcleo onde tem irmãos mais velhos que já fizeram a caminhada que tem todas as iniciações as instalações e tal e você tem que efetivamente ser guiado por eles porque é uma escola é uma escola de mistério é uma escola filosófica e tem muitas muitas particularidades tem uma fila de perguntas aqui mas eu só vou ler a última aqui me desculpa pessoal é do irmão Eduardo todas as graduações do rito se faz no Brasil ou alguma graduação se faz fora? não já tem tudo no Brasil nós temos tanto as lojas simbólicas aqui no Brasil como nós temos o nosso prorado que é o nosso corpo de graus superiores que é autônomo é independente é soberano dirige a si mesmo e ele tem todos os graus do sistema aqui funcionando Rosa pode desmontar e falar ah tá obrigada irmão Matheus eu estou adorando muito não tinha ideia nenhuma de como era o ré estou achando assim fantástico e como ele foi vamos dizer eu vou dizer uma palavra criado pelos mesmos criadores do martinismo o que que você pode dizer se é que você pode dizer quais são os motivos para o ré ser uma ordem maçônica masculina e não mista como é o martinismo a resposta fácil irmã é que o martinismo já é misto a gente pode continuar sendo masculina como estava lá não é uma resposta assim completa né de fato mas assim efetivamente o ré não se afastou da maçonaria ela não se propôs a ser uma outra ordem entende então tem um âmbito de regras que ele não mexeu que ele não mudou as tradições da maçonaria ele se mantém então a gente está trabalhando dentro de organizações maçônicas que tem suas regras a gente segue porque a instituição maior é o guarda-chuva onde a gente está então pertencemos ao gobe pertencemos à grande loja é isso a gente segue as regras e desde o sistema originário era assim mas assim a doze dentro da reintegração está lá no martinismo também é plenamente acessível as irmãs que desejam por outra via simbólica por outra via alegórica mas a gente tem que entender que é só método a essência a essência é livre é como escolher um caminho espiritual um caminho de uma ordem nenhuma dessas ordens vai caminhar por você elas vão te oferecer um caminho uma trilha que elas acham que é bom que pode te ajudar nisso e talvez os irmãos mais velhos vão se oferecendo como seus padrinhos como seus guias como seus tutores mas nem eles conseguem de fato fazer o caminho por você então é mais uma alternativa eu vejo que sim a moçonaria ela era uma instituição que sempre foi vista como muito potencial porque ela é gigante ela está no mundo todo ela não tem um ponto histórico de fato de começo já comprovado ela tem muitos séculos da forma atual como ela é feita ela já tem mais de três séculos então era uma grande oportunidade de pegar essa doutrina da reintegração que era trabalhada em grupos muito restritos e apresentar como uma possibilidade para o mundo inteiro maçônico porque se você olhar Pascuali no auge da ordem dele ele tinha dez templos o que para a época era um feito incrível você ter dez templos coin e da maneira com que ele fazia que também no começo não era aberto a todo mundo era incrível mas ele tinha dez templos basicamente na França hoje a gente tem mais de vinte países e ainda assim para o mundo maçônico nós somos o menorzinho somos bem pequenos mas são centenas de irmãos em cada região em cada estado alguns milhares no mundo então teve essa possibilidade de olhar para a maçonaria e vou dizer eu vou abrigar aqui também essa tradição e vou abrir essa porta para vocês também trilharem sem se afastar do sistema maçônico acho que era mais essa a intenção muito bom muito obrigado nada mas aí eu vou te dar até uma resposta complementar lembra da história do martinismo na origem todos eles eram rosacruzes o martinismo ele tinha o condão de ser guardião de uma tradição rosacruz oriental verdadeira é mais ou menos isso ter uma linhagem dessa tradição dentro da maçonaria também é fazer da maçonaria a guardiã de uma tradição templária autêntica é achar mais um lugar para resguardar a tradição primordial tá certo obrigado muito obrigado meu Deus tem umas cinco mãozinhas aqui Diego bora lá então bora lá não vou tomar muito tempo mas vamos então na pergunta não vai ser uma pergunta longa Matheus tá eu queria saber assim ó quais que são as evidências de que o herro pode ser chamado de joia da maçonaria é só um apelido existe algum fato histórico realmente factual palpável que destaca o herro diante de outros ritos existentes por qual razão se chama o herro de joia da maçonaria tá então eu vou começar a chutar de leve aí algumas características do sistema mas assim primeiro quando você pega documentos antigos da ordem e os irmãos estão falando de vários sistemas que estão surgindo que estão sendo praticados eles se referem aos ritos ao que hoje são ritos mas a gente tem que lembrar que no século XVIII não existia a ideia de ritos existiam sistemas particulares modos de algumas lojas de algumas regiões o que hoje é o retificado era referido de duas maneiras principais primeiro o rito dos quatro graus que não eram todos os ritos que já tinham quatro graus a maioria tinham três graus sendo que um pouco antes nós ainda tínhamos sistemas de dois graus que ainda estavam consolidando o grau de mestre tá e a gente já tinha um quarto grau consolidado no nosso sistema então o rito de quando vocês pegarem um documento antigo e ele se referir ao rito de quatro graus é o nosso quando vocês pegarem um documento antigo e ele se referir ao rito das nove luzes é o nosso pra quem é irmão e entrar numa sessão é autoexplicativo tá mas ele tem nove luzes explicativas centrais de onde estão toda a alegoria do rito toda a simbologia ao redor daquela daquele nascer simbólico tá e ao longo dessa discussão dessas trocas de informações e da indicação desse sistema de um irmão pro outro começa a aparecer essa designação começa a ver cartas onde um irmão diz pro outro que efetivamente aquele sistema das nove luzes era a joia preciosa da maçonaria então começa a surgir como um apelido tá que era a joia preciosa onde se resguardavam muitos conhecimentos antigos foram resgatados organizados e perpetrados dentro da tradição maçônica depois esse apelido ele também começou a ser usado um pouco mais particular pro grau quatro porque ele é um grau longo ele reuniu quatro graus antigos ele reuniu o primeiro grau da tradição escocesa e efetivamente hoje nenhum outro sistema tem o primeiro grau escocesa ainda sendo praticado a gente conseguiu manter o primeiro grau a semente do que é o escocismo então é preciosíssimo você tem a grande árvore do sistema escocesa dentro da maçonaria e a semente tá conservada com a gente claro não só com a gente isso não quer dizer que só a gente é legítimo tudo que veio da semente é legítimo tudo que botou da mesma raiz é legítimo mas você ainda tem a forma originária pra mostrar abrir o frasquinho e dizer foi daqui pro pesquisador pro estudioso isso é extremamente precioso tá e aí você tem os motivos de fato da prática e aí você pode pegar uma lista de características tá então vamos falar um pouquinho rápido do que é o sistema retificado trazendo a doutrina da reintegração pra maçonaria a explicação sobre a criação é diferente ela é um pouco maior ela é um pouco mais detalhista do que a explicação tradicional maçônica sobre a criação do mundo e o que ela muda principalmente ela já começa explicando que a criação do nosso mundo ela é dada em várias realidades ocorrendo ao mesmo tempo então aquilo que a gente experiencia não é a única realidade segundo pressuposto que não foca apenas em falar nos seres humanos mas que foram criados muitos seres além do ser humano inclusive nesses outros planos e realidades e vários desses seres tem a mesma grandeza tanto racional quanto espiritual do ser humano então você tem seres elevados capazes conscientes e o terceiro ponto principal é tantos esses seres quanto essas realidades estão entrelaçados eles não estão totalmente separados em bolhas eles coexistem e eles interagem e aí quando você olha pra isso o seu cérebro já faz sua mente amplia e aí efetivamente isso muda a perspectiva porque você começa a trabalhar num sistema muito mais complexo muito mais complexo e aí se torna precioso se torna uma joia que você está fazendo o trabalho tradicional mas se você quiser se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir você está fazendo mais coisas ao mesmo tempo você vai fazer mais alguma pergunta? Posso fazer a minha? Irmão Matheus uma dúvida por exemplo a minha loja simbólica ela surgiu no Bom Retiro e ela foi uma loja originalmente criada por judeus a minha pergunta é o seguinte por exemplo o RER se encaixaria numa loja por exemplo como a minha original hoje não hoje a minha loja ela é bem mista tem gente de todas as religiões lá mas no passado era originalmente judeu como é que é o RER para irmãos que são de outras religiões que não não seja ligadas ao cristianismo como funciona isso? Viram como é que a gente aperta um entrevistado sendo educado sorrindo e dizendo assim se vira com essa? Então tem essa grande característica né o rito é um rito declaradamente cristão tá ele não esconde isso ele não tem vergonha de ser cristão ele sempre foi cristão ele permanece sendo cristão agora a gente tem que começar a fazer alguns esclarecimentos e o primeiro é cristão não é católico cristão é um grande escopo de valores filosóficos morais e espirituais dentro disso você tem as vamos dizer comunhões cristãs as diversas igrejas as diversas vertentes e existe lá dentro o catolicismo tá então ser um rito cristão não é ser um rito católico portanto não é excludente das outras comunhões cristãs aí vem a tua pergunta e no caso do judeu de quem não tá nem no grande escopo cristão é praticável é possível o próprio rito tem uma resposta ritualística pra isso isso é legal porque se você parar pra estudar o sistema de fato com atenção sabe não só passar pela cerimônia e jogar o livrinho num canto mas sentar ler cuidar os detalhes num discurso bem longo ele tira meio parágrafo pra dar essa resposta ele tá falando antes das comunhões cristãs do porquê vários cristãos podem estar e ele termina explicando que mesmo o não cristão pode mas aí ele vai lembrar o seguinte o método do nosso sistema é cristão a nossa linguagem é cristã quem é cristão está alfabetizado nessa linguagem vai entender melhor esse sistema e vai conseguir fazer esse processo de maneira mais fácil e natural quem não é tem que pegar o beabá tem que ir pra base pra depois chegar lá adiante com as alegorias mais complexas é só uma questão de processo de metodologia nesse ponto no ponto dos valores dos valores até espirituais e morais o rito tem a resposta maravilhosa que é ele é cristão o rito para cristãos ou para todo bom homem no caso o homem honesto o homem decente que esteja de fato com o coração aberto para ouvir as doutrinas e as explicações desse santo caminho então se você é de outra religião você é por exemplo judeu mas você não quer brigar com o cristianismo você não está querendo provar um ponto de discórdia você está abrindo o seu coração para ouvir a mensagem dentro da tradição cristã ou seja você está de fato de bom coração de bom grado você deve ser recebido e a gente tem casos históricos e até modernos de irmãos judeus praticando o nosso rito mesmo sendo cristão mas é o judeu que está entrando com respeito com bom proveito do sistema e aí o sistema tem que estar disponível para ele também porque buscai batei e pedi a gente não pode negar se ele chegou com o mesmo pressuposto que o cristão batendo buscando e pedindo com a mesma pureza de coração a resposta tem que ser a mesma excelente deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui do meu irmão Marcos Rogério que está aqui no chat você ia fazer essa pergunta Rodrigo? então pode fazer exatamente mas você pode fazer não, não pode fazer faça você tá bom a pergunta do nosso irmão aqui Marcos Rogério considerando que San Martín ajudou a escrever os rituais e cadernos do Herr e considerando que por influência de Jacob Bohem ele deixou as práticas teúrgicas e trilhou o caminho do coração pergunto se este caminho faz parte do Herr tá então a gente tem dois pontos aí a pergunta e um ponto anterior na pergunta ele trouxe o pressuposto de que San Martín ajudou a escrever ele não ajudou diretamente a escrever nós não temos nenhum texto comprovadamente da mão do San Martín tá embora a gente tenha textos que se você pega um texto do San Martín e pega determinados pedaços do ritual você olha pra um lado você olha pro outro sabe quando você vê cara de um focinho do outro e você diz se isso aqui não foi dele isso aqui foi num dia que ele tava junto a cerveja tava lá boa e ele tava na mesa então a gente tem textos que efetivamente a gente desconfia que foram até dele mesmo mas não foi documentado que eram dele o que a gente sabe é que ele estava no processo de criação inclusive esteve em algumas dessas assembleias que criaram o rito ele participou a gênese do pensamento dele da filosofia dele está lá só pra esclarecer pra não efetivamente passar com alguma informação errada pra uso nosso aí vem a pergunta dele sobre as práticas teúrgicas e aí eu vou ser obrigado a ser de novo o cara um pouco chato pra abordar o ponto central Samaritan nunca abandonou a teologia isso é a história da carochinha não há nenhuma prova disso o que ele abandonou foram as grandes cerimônias longas demoradas detalhistas e eventualmente perigosas até os urdia o trabalho de Deus o trabalho divino é exatamente aquilo que se faz na via cardíaca quando você entra no santuário do coração quando você entra em comunhão com o eterno com a divindade e se coloca a disposição dele como servidor e isso é teos urdia não confundir teurgia interior a teurgia original com cerimônias externas teurgia não tem nada a ver com acender vela incenso e palavras mágicas essas podem ser práticas dos teurgos pessoas que estão imbuídas de realizar a sua obra na terra inspiradas pelo divino podem usar métodos cerimoniais mais ou menos complexos tá agora também não temos nenhuma indicação real de que Samartan abandonou todas as práticas externas todos os cristãos místicos costumavam ter um oratório organizado costumavam nele ter alguns objetos uma bíblia uma santa cruz eventualmente costumavam oferecer incenso costumavam eventualmente acender uma vela lembrando da luz do mundo do Cristo e não necessariamente no sentido de oferecer mas até como presença simbólica lembrando o próprio sírio pascal que é um elemento litúrgico extremamente importante no cristianismo e no catolicismo em específico então as práticas de Samartan continuaram sendo teúrgicas inclusive no aspecto cerimonial tá o que sumiu foram as grandes cerimônias de quatro horas cinco horas com jejum enormes com muitas invocações com coisas extremamente difíceis de fazer né por exemplo as cerimônias elas coem elas são cerimônias muito detalhistas muito demoradas com dias de preparações pessoais prescritivas e que exigiam vários mobiliários no espaço onde a cerimônia é feita com muitas roupas com muitos elementos simbólicos isso tudo foi abandonado de fato o próprio Rer já optou por algo mais simples mais enxuto tá e é isso efetivamente eu não vejo nenhum tipo de conflito a prática de que Samartan apoia continua lá dentro do Rer a grande mudança drástica do Samartan foi uma crença menor nas instituições uma crença menor nas organizações externas e humanas então ele começa a dizer que cara talvez você não precise estar numa loja num templo num santuário externo se você conseguir acessar o santuário interior se você tiver o acesso direto isso é o que importa de fato todo o resto é caminho para isso tem uma outra pergunta que dá um gancho aí do irmão Guilherme Silva existe um controle de qualidade nas lojas simbólicas ou uma supervisão por parte do CBCS para manter os ideais do regime as transmissões de forma adequada em alguns lugares tem eu não conheço todas as lojas todos os lugares então eu não posso afirmar sobre o que eu não vi tá agora quando esse irmão pergunta da supervisão a gente tem que lembrar o seguinte quando alguém assume essa responsabilidade esse trabalho espiritual não significa que você se torna dono da loja a tua responsabilidade é ser o irmão mais velho e como irmão mais velho você vai lá e orienta eventualmente quando você discorda com alguma decisão você vai até quem tá tomando ela ou no grupo todo e coloca a tua exposição olha daqui de onde eu estou talvez essa decisão não seja a melhor o caminho mais adequado para a nossa doutrina para o nosso sistema se realizar para ele de fato trazer os efeitos que a gente tá esperando deveria ser outro ainda assim você não impõe o grupo ainda assim querendo ir pro outro lado deixa que quebrar a cara faz parte do caminho uma das características fundamentais do nosso rito é o guia é o padrinho no nosso sistema você não faz nada sem um padrinho não é só entrar na ordem não se o seu padrinho na ordem não te recomendar para passar de grau em todos os graus você não passa você tem o vigilante você tem a pessoa institucionalmente responsável por te instruir tem e você tem a pessoa pessoalmente responsável por te instruir o teu padrinho o teu guia particular então o que ele faz ele te conduz pela mão se você quiser soltar a mão dele e guiar a si mesmo você pode você é um homem adulto você é um homem livre talvez você não chegue no caminho que a ordem propõe e para quem é irmão recomendo ler o discurso sobre isso no primeiro grau no primeiro grau já avisa o nosso caminho é muito específico e ele tem esses guias seja inteligente e siga eles geralmente quem não segue se ilude com muitos feitos com pequenos avanços e acha que eles são muito grandes e se perde nesse momento de auto vangloriar-se e aí o processo não continua então sim tem muitos irmãos mais avançados disponíveis ajudando as lojas com a mão estendida pelo país todo Lígia Boa noite a todos que eu não tinha cumprimentado o irmão Matheus está sendo uma aula aí está sendo uma noite de muito aprendizado uma aula sobre o RER eu particularmente tinha muita curiosidade de conhecer mais mas eu gosto muito de história e gosto muito também da questão do martinismo na verdade eu tenho duas perguntas até pode ser perguntas para você vão ser simples eu tenho certeza mas que me provocam inquietações então falo das questões das provocações a primeira coisa que eu vi que você respondeu a pergunta do irmão Marcos Rogério sobre a questão da via cardíaca mas eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre a questão dos elementos martinistas no ritual do RER se é na própria mitologia ou se é na forma de ritualística mas não entrando claro em detalhes porque essa não é a intenção mas os elementos pelo menos que fazem parte da nossa mitologia martinista que você também conhece muito bem pelo que eu sei e a minha outra pergunta também até parece muito simples mas assim historicamente parece que o RER ele foi criado antes do RER e aí ele é retificado então essa questão de retificado ele não é com o sinônimo de corrigir alguma coisa mas ele é retificado para um para um outro propósito então eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão histórica da questão do retificado e por favor dos elementos martinistas eu agradeço muito e parabenizo de novo está sendo uma bela noite obrigado irmã vamos lá então vou pegar a tua segunda pergunta primeiro que é a seguinte o risco de ser retificado tem o seu início o movimento da retificação em 1751 ele como sistema está pronto em 1778 em Goulay na cidade de Lyon em 1782 no convento de Wilhansbach ele já recebe a chancela nevarieta não se deve mudar o sistema acabou mesmo os últimos ajustes acabou está feito agora a gente faz daqui para a eternidade e aí a gente tem já o risco de ser retificado o risco de ser antigo e aceito só vai surgir em 1801 a partir do grau 4 e os graus 1, 2 e 3 só vão surgir em 1804 então a primeira coisa é é impossível que o risco de ser retificado esteja sendo retificado porque ele está querendo retificar ou corrigir ou qualquer coisa o risco de ser antigo e aceito o que vem antes não pode querer retificar o que vem depois então isso já nos aponta com segurança que o termo retificado quer dizer outra coisa e sim é corrigir é no sentido de mudar um pouco o sentido só que mudar um pouco o sentido do caminho do desenvolvimento humano é como pensar em reintegração porque qual é o mitodrama nosso e aí eu começo a responder a sua segunda pergunta o nosso mitodrama básico cristão não só martinista é há uma criação originária dos seres aqui há a criação do ser ele tem uma missão originária que é ligada a responsabilidade dele com os seres anteriores ele não cumpre essa primeira missão e ele tem a prevaricação isso gera uma queda esse estado de queda é o estado em que nós nos encontramos dentro desse mito você então tem o outro caminho que é o caminho de retorno para o estado original para esse ponto de origem que é o que a gente chama de retornar à casa do pai isso aqui pode ser a reintegração como pode ter vários outros nomes esse passo aqui geralmente não é estudado ostensivamente na via maçônica mas é no nosso sistema retificado então o grande ponto do retificado era não basta entender a nossa criação o motivo e o processo da queda e o nosso estado atual que são as três fases que geralmente são muito estudadas na maçonaria mas é preciso estudar e praticar para esse retorno para fechar esse ciclo esse é o ponto diferente esse é o ponto a gente se encontra com o martinismo na filosofia em algumas linguagens também para representar esse movimento mas efetivamente a gente não compartilha os principais símbolos até por um respeito né há que se preservar o que é de cada tradição tá uma coisa é você ser irmão quase gêmeo ou primo irmão mas ainda assim você respeita a casa do amiguinho senão perde um pouco o sentido outra coisa é o martinismo como a gente pratica ele só vai surgir com papos muito depois e papi ele é maravilhoso em vários aspectos mas um dos aspectos que eu mais amo que eu sou extremamente admirador dele é ele copia o sistema maçônico de três graus como organização mas ele não copia os símbolos ele inova então quando a gente inicia na cena martinista os símbolos e as alegorias que nos são apresentadas eles são efetivamente diferentes dos maçônicos e ela consegue ter autenticidade para a sua própria tradição também no método também no ritual também na alegoria essas alegorias meio que sim aparecem no ver mas os símbolos não os símbolos próprios do martinismo ficam no martinismo sendo franco um ou outro às vezes a gente vê alguma citação entende? mas não é o uso ostensivo não é direto até para manter essas áreas de cada um agora voltando no pontinho ali de falar um pouquinho mais dessa parte do trabalho teúrgico eu tenho um exemplo que eu acho que esclarece bem isso geralmente quando tem essa questão o pessoal aponta os elos coem como muita prática teúrgica e que aí o samaritan teria se afastado das práticas dos elos coem e isso significaria o afastamento da prática teúrgica e aí se olha para cerimônias coem extremamente cheia de detalhes de cerimônias e complexas e se entende como isso aqui sendo toda teurgia e aí samaritan uma vez que se afasta disso estaria nunca praticando alguma coisa como isso ok mas não é bem só isso e aí o exemplo que eu trago para tentar esclarecer é o seguinte dentro do sistema dos elos coem você tem vários graus dividido em categorias que eles chamam de bandas a banda azul a banda preta a banda verde que são na verdade alegorias essas cores representam um pouco os estágios alquímicos dessa mudança interior quando você vai chegar no último grau que efetivamente era um grau realmente concedido muito muito controladamente era o grau de Zucroá esse grau e todos os graus coem eles não tinham apenas a cerimônia em tempo eles tinham o caderno o caderno filosófico o caderno teórico com ensinamentos teóricos com exegeses com cartas de instrução e tinha o caderno prático tinha os exercícios espirituais para você fazer em casa tá então tem lá as orações para fazer as ablusões o jejum em todos os graus coem aí eu vou no último grau o grau e vou pegar a primeira instrução dele que é a principal era uma carta onde Pascoalice dirigia ao novo membro do grau dizendo assim a essa altura do seu desenvolvimento você já tanto tem as suas vestes próprias para a ordem quanto um espaço apenas para isso o próprio martinismo fala desde o primeiro grau que nós devemos ter as vestes próprias o oratório e se possível uma sala um quarto só para isso até aí não mudou nada e aí ele vai falar assim prepararás o teu altar com uma toalha branca disporás uma vela solitária que é o símbolo visível do eterno e invisível você conhece bem essa frase aonde oferecerás incenso ao senhor e ali salmodearás todas as noites o grande exercício teúrgico do último grau dos eloscoens se resume a você ir para o seu oratório acender uma vela acender incenso e rezar um salmo a gente fez bem mais do que isso tanto no martinez quanto na maçonaria então falar de teurgia sem lembrar disso é ainda ficar muito apegado às cerimônias externas e aos filmes de Hollywood a teurgia é efetivamente via cardíaco não há condição de você esperar um êxito com qualquer cerimônia externa mesmo das mais simples a mais complexa se você não fez a via cardíaca a via interior você vai estar sim arranjando problemas para você ou no mínimo gastando dinheiro e tempo com coisas que não vão adiantar para nada tem que ter a bateria do sistema que vem de dentro e essa prática ela está lá o Samaritan continuou sempre fazendo essa via interna a oração e ela é recomendada aos irmãos tanto martinistas quanto maçons desde sempre e não só no reto todos os ritos recomendo no primeiro grau que o homem nunca esqueça do seu aspecto além da matéria cara resposta fantástica Matheus eu vou fazer a última obrigada Matheus eu vou fazer a última pergunta que é assim como é que a gente te acha embora como essa série de perguntas da maçonaria e também perguntando o pessoal que costuma assistir é profano a galera de fora falando assim como é que eu entro porque hoje tem muita gente nova visitando aqui então por isso que eu vou dar essa fala é que normalmente quando a gente entrevista alguém do budismo do candomblé a pessoa pergunta como é que eu me interesso mais como é que eu entro e tal mas é importante explicar que o rito escocês retificado é um rito maçônico então pra você conhecer o Matheus a loja e visitar você precisa estar na maçonaria e aí você quer falar como é que a maçonaria convida ou eu posso dar a resposta pode lá é o seguinte se você está me escutando agora pelo amor de Deus presta atenção se você não é maçom e você está escutando esse podcast a única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte a maçonaria não manda e-mail convidando nem inicia vendendo um relógio não faz propaganda não faz propaganda do Youtube então provavelmente como tem maçonaria no título vai aparecer um velho picareta numa propaganda te chamando lá na frente assim não é tudo golpe então pra você entrar numa maçonaria você precisa conhecer alguém que seja de uma potência reconhecida né tanto a masculina como a mista você vai ter que passar essa pessoa vai ter uma sindicância eles vão te entrevistar você vai procurar ele tem que dar a potência essas coisas é um processo longo essa parada de tipo faz um piques e você vai ser maçom é sempre golpe cara e eu tenho recebido várias mensagens de gente às vezes pessoas legais que o cara está desiludido porque ele caiu num golpe às vezes o cara quer estudar ele queria participar e de repente o cara perdeu lá 200, 300, 400 reais num golpista né então a palestra de hoje assim como algumas que a gente tem feito são de ordens dentro de ordem né então essa do RER que a gente fez ela é voltada para irmãos ok mas os irmãos que estão acompanhando como é que eles podem entrar em contato com você é isso aí tem que ser maçom pra encontrar o RER regular então vai pra obediência maçônica pro grupo maçônico que já tem RER procura uma loja e essas lojas elas vão exercer o que a gente chama na maçonaria de direito de visitação todo maçom regular pode bater na porta e ele sabe como entrar se ele é irmão ele sabe como entrar não preciso falar mais do que isso e esse direito vai ser garantido a ele de qualquer rito não interessa o rito pro irmão pratique ele tem o direito nas assembleias da ordem inclusive não é à toa que a gente fala em toda maçonaria a ordem é uma só ela é mundial e no nosso rito a gente ainda fala que todas as lojas são em honra de São João e elas não tem nome particular na abertura o rito é tão assim integrativo que a gente não proclama a abertura de uma loja particular é uma loja da ordem em todas as suas manifestações aí você fica com a cabeça assim ok entendi o que está sendo aberto aqui é além do meu grupinho é eu particularmente peguem meu telefone peguem meu e-mail peguem Instagram o que for eu sempre respondo às vezes eu levo umas horinhas levo um dia mas eu sempre respondo se você não está perto de onde eu estou e eu sempre estou pelo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro é eu indico um irmão próximo ah no seu estado eu conheço bastante gente eu indico o irmão próximo que possa levar vocês até efetivamente uma loja tá e eu acho que é isso sabe eu estou à disposição o Instagram do Matheus vai estar aqui embaixo na descrição e o pessoal tem me pedido eu esqueço porque a gente é burro pra caramba que isso aqui está indo para podcast também então você acha no Spotify e tal e aí eu falo assim está aqui embaixo no vídeo está escutando então eu fiz uma anotação e colei aqui para pedir para você falar qual é o seu Instagram é Matheus com TH Matheus de Noronha todas as minhas redes tudo é Matheus de Noronha maravilhoso Matheus valeu foi uma noite maravilhosa a gente ama o Ulisses vai falar a gente adora quem tem o brilho nos olhos mas antes de passar a palavra para o Ulisses eu queria vou fazer a voltinha então Rosa Maria Bastos com as considerações finais eu adorei só tenho a agradecer estou muito feliz de estar aqui nesse grupo hoje foi fantástico a gente percebe mesmo quem tem o brilhinho nos olhos ele tem ele é muito bom muito solícito muito educado na explanação dele em tudo que ele disse e o que eu mais vou dizer uma pena uma pena porque senão seria mais uma ordem que eu queria participar só isso que eu tenho a dizer eu faria esse caminho como eu fiz em outras oportunidades que eu tive muito obrigada muito obrigada mesmo foi uma noite ótima maravilha Sororlígia Siqueira considerações finais eu só queria parabenizar de novo o Matheus por tanto conhecimento também tinha bastante curiosidade sobre o RER e como a irmã Rosa falou é um caminho que a gente não vai poder trilhar mas como a vida e as encarnações são cheias de surpresas né irmão Matheus quem sabe numa próxima oportunidade mas agradeço muitíssimo aí você ter compartilhado esses conhecimentos conosco muito obrigada irmão Diego Franzen suas considerações finais bom agradeço a participação oportunidade de perguntar ficou muito honrado com isso Marcelo e é sempre um prazer ouvir o irmão Matheus ele é um cara que realmente conhece muito sobre vários assuntos né e é sempre um grande enriquecimento cultural ouvir o irmão falando e sem falar na pessoa incrível que ele é então parabéns Matheus pela exposição obrigado Marcelo e todos os demais que estão nos assistindo e ouvindo até a próxima e você não vai falar do Portais da Tradição bora lá então o Portais da Tradição então toda segunda-feira a gente tem live a partir das 20h30 sempre todas as semanas ao vivo 20h30 segundas-feiras o canal é Portais da Tradição o nosso Instagram é arroba Portais da Tradição e vocês podem conferir assuntos diversos e lá também tem entrevistas do Marcelo da Lígia vai ter daqui uns dias o Ulício falando sobre magia noqueano e amanhã e aí segunda-feira toda segunda-feira nós teremos entrevistas novas inéditas então o pessoal pode nos acompanhar a gente também está no Deezer no Spotify e é uma honra é uma honra estar aqui também divulgando esse trabalho e também fazendo esse trabalho né Marcelo que é uma coisa que transcende os nossos entendimentos físicos e até morais Rodrigo Lutar que suas considerações finais é mais uma palestra que eu vou querer entrar em mais uma ordem pelo amor de Deus é contagiante assim participar desse projeto você sempre está querendo entrar em tudo é assim fantástica a palestra adorei superou todas as minhas expectativas gostei bastante estou interessado no RER só que eu estou aqui em Belo Horizonte bem e para vocês que estão aí online podem entrar aqui no catarse.me barra tdc você vai fazer parte desse projeto o Mayhem que tem essas gravações essas entrevistas você vai receber essa revista revista de hermetismo que tem matérias maravilhosas aqui sobre os mais diversos assuntos deixa eu ver se está dando para ver mais ou menos está estourou com a luz mas está bom você vai participar do projeto Infância Azul é um projeto de caridade da hospitalaria você vai participar de grupos de Telegram com o pessoal bacana nos mais diversos assuntos tem todo tipo de assunto o pessoal vai te ajudar e você só sai ganhando com o projeto Mayhem valeu Ulisses Massad suas considerações finais Matheus meu querido que aula rapaz eu eu acabei vindo a tua palestra lá no grupo de maçonaria do Piauí eu falei puxa eu preciso entrar em contato com esse irmão e trazer ele aqui para o Mayhem mas foi fantástico assim eu já tenho muita curiosidade pelo Her por conta do martinismo e ainda mais quando você falou dessas questões do enoquiano que eu vou me sentir em casa aí agora que a cabeça explodiu de vez porque eu já vejo algumas correlações do enoquiano com a com a própria com o próprio martinismo então isso se enquadra com aquilo que já já tenho visto de uma certa forma mas parabéns e muito obrigado por ter aceitado o convite e falando de enoquiano se você tem interesse em conhecer a respeito de magia enoquiana e até mesmo dessas relações que a gente comentou aqui hoje entra no site enoquiano.com.br lá vai ter um link para um grupo no Telegram e nesse grupo nós estamos lá abertos tem uma galera bem grande lá falando sobre esse assunto ensinando trocando ideias e conversando se você tiver interesse é só acessar e a gente se encontra por lá um abraço a todos aí obrigado por todos que vieram prestigiar aqui a palestra do nosso querido irmão irmão Matheus suas considerações em primeiro lugar agradecer esse bate-papo leve descontraído que é o momento que a gente mais consegue trocar ideia eu acho que pelo que vocês falaram eu consegui compartilhar com vocês um pouco da minha vontade de continuar no caminho da minha alegria da minha descoberta e eu posso dar esse testemunho assim de viva voz de que é um sistema bonito é um sistema que vale a pena em algum grau sempre vai enriquecer parabéns pelo projeto para as irmãs e mesmo para quem não é irmão maçom ainda assim a nossa doutrina está disponível mesmo que a metodologia específica da prática ritualística não esteja então lembrando que maçonaria de modo geral e o nosso rito em particular ele é uma escola de sabedoria e de virtude mas não é a única escola que ela é coberta pelo véu dos símbolos mas também não são os únicos símbolos não detemos a verdade universal ela está presente em outras escolas em outras tradições especificamente quem quiser saber um pouquinho do pensamento do Guilhermos ele tem um livrinho bem pequeno chamado O Homem-Deus publicado no Brasil em português que codifica algumas das ideias dele do que é cristianismo de uma maneira transcendente e uma lista de temas do tipo a aritmosofia o valor do silêncio a prática da beneficência são fundamentais na maçonaria e fundamentais dentro do RER elas são uma via de reintegração totalmente livres tanto no seu estudo na sua meditação na sua prática pensamento palavra e ação para qualquer um mesmo sem caminho exterior mesmo sem pertencer a ordem mesmo sem pertencer a religião quando a gente identifica isso que isso é o caminho da reintegração do homem a tua alegria transcende a escola em que você está você vê que ela realmente é grande porque ela não coloca ela como o seu ela é caminho então obrigado porque talvez hoje a gente esteja compartilhando para além dos irmãos nossos para mais gente que talvez ache esse caminho interior obrigado obrigado estou sempre à disposição de todo mundo um grande abraço valeu irmãozão eu estou vendo hoje tem muito martinista muito maçom muita gente nova que a galera está fazendo propaganda para você que veio agora o projeto Mayhem ele já existe desde os tempos do Orkut ou muito mais tempo atrás mas essas entrevistas começaram na pandemia então a gente tinha um simpósio onde a gente tinha palestrantes e uma série de coisas aí veio a pandemia a gente não pôde fazer abrimos salas aí eu o Ulisses o Rodrigo a gente começou a entrevistar a galera depois outros entrevistados veio essa entrevista de número 408 então tem se você gostou dessa entrevista assina o canal dá o sininho aperta o like e dá uma olhada porque você vai ter mais de 800 horas de bate-papo de gente do calibre do Matheus de vários assuntos então a gente sempre pega a gente que está 20, 30, 40 anos dentro de algum assunto esotérico iniciático importante e faz uma entrevista com perguntas de qualidade e a gente depende de vocês para divulgar porque o YouTube não nos divulga eles dão preferência para quem faz dancinha e vídeo de 10 minutos e não vídeo de duas horas com um cara falando altas filosofias martinistas então a gente precisa da ajuda de vocês para divulgar o canal então é Projeto Mayhem dentro do YouTube você põe aquele arroba Projeto Mayhem e você chega aqui então muito agradecido todos vocês quem participou com a gente segue o canal dá like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati e a gente se vê aí